Fala aí galera da HW Up, mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez a gente traz um jogo aí um pouquinho diferente pra pegada do canal, né? Temos um Fortnite, nós estamos jogando com a qualidade tudo no máximo em Full HD em 1920.080 no Epic, tá? E com a RTX 2070, mais um 8700K. Do nada, começa a escutar o Wii U. Esse teste em Full HD, galera, depois a gente faz um teste ali em 4K. 4K HD. Tô com o meu esquadrão aqui, meus primos jogando. Eles falaram pra eu pular aqui. Eu joguei PUBG já, não é muito diferente. Ele tá aqui, ó, o outro priminho meu tá aqui, ó, só falando, ó, faz lá, ó. Beleza, vamos lá então. Vocês estão me escutando aí, Matheus? Quando eu falo? Ah, então eu mutei as pessoas, também tô mudo pra eles. Eu tionei, ó, o Fortnite, mas tô mostrando desempenho aí pra vocês aí. Ô, eu logo caí na montanha, mano. Que acompanha o meu caralho. Ô, tem um pássaro, um avião. Que merda de barulho foi isso. Eita, nossa. Ih, mano, que medo. São meus primos, o primo adolescente e o outro primo dele de segundo grau. Não, não. É tipo um corvo, sei lá. Nossa, perde tudo isso de sangue só de cair um pouquinho assim, gente. Momento. Oi, mano. Cadê as outras pessoas? Vocês estão vendo aí que não é minha praia, né? Eu jogo. Ufa. Ainda bem que eu não jogo essa bosta. O pessoal do lado de lá acho que não estão me ouvindo, né? É, foi uma coisa de ideia. A gente tá escutando eles aí. Acho que deve estar saindo na live aí. No vídeo, aliás. Bom, acho que eu caí no pior lugar possível, gente. Perda de mais. Vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo em Full HD como que tá rolando aí. 160. HW Uptech. Mano, que raiva. Eu acho munição, mas não acho arma, tio. Não tem sentido, mano. Nada faz sentido. Power Master, ali é meu primo que tá aqui atrás. Não sei nem pra onde eu tenho que ir, pô. Ajuda eu aí, Matheus. O que sai? Vai ali naquela... Num ladinho congelado ali. Ah, tá. E quebra o telhado de uma casa e tenta achar um baú. Achar um baú. Tem alguém espirrando lá, ó. Saúde, hein? É, Matheus. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Dá saúde pra ele aí, Matheus. Só não mutei esse rapaz aí que tá espirrando. Direito. Quando tiver em promoção, eu compro o Rock Survive. Ué, o que? Tem um milho de raid. Tem um milho de raid. Não tem nada aqui, pô. Raid, stop. Como é que eu não vou jogar isso aqui? Tava me trollando, pô. 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 Bom, gente, como eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, o Matheus morreu, joga aí no meu aí, ó. Calma, Matheus, que eu vou rampar. Me, eu coloquei o bagulho errado. Fone? Aquilo que é jogar sem barulho. Tem alguma coisa que eu não possa subir aí. Morri, pão, morri. Eita, prego, morri. Fortnite, esse jogo é leve. Tá no X, qualidade visual. Valeu, isso é louco. O malucão veio como, na fúria, tio, na fúria. Ih, ele é tão ruim quanto o primo. Seu amigo lá tá de camper? Não, não. Tá só esperando alguém passar? O que é que é? Olha tudo isso. Aí, ó. Tem um amigo dele aí, ó, de camper aí. Não. Só esperando alguém. Não, o que ele tá falando? No cantinho. Bom, galera, vocês estão vendo aí que em Full HD...